2 de dezembro é conhecido como o Dia Nacional do Samba. É uma das principais manifestações culturais do país e, claro, da cidade. A repórter Luciana Cabizieri preparou uma matéria especial para celebrar a data. Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Ele nasceu na Cidade Maravilhosa. O primeiro samba foi gravado há mais de 100 anos. Caiu no gosto dos brasileiros e se tornou mundialmente conhecido. Eu acho um ritmo contagiante. Inclusive, eu passei ali no sambódromo a primeira vez. Eu fiquei, uau, aqui que é a Marquete Sapucaí. Pessoal sambista, nata, né? Nata, já nasci no samba. E ele cabe a todos os públicos, né? O samba não tem preconceito. Dá um passinho pra mim, por favor. Ai, meu Deus! Personalidades como Tia Seata, Monarco, Cartola, Nelson Cavaquinho, entre outras, são embaixadores desse estilo que é patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. No dia nacional do samba, esse ritmo, que também é um símbolo de resistência cultural, merece ser comemorado. Em diferentes locais da cidade, como esse aqui, na Pedra do Sal, onde o samba nasceu, a data é festejada do jeito que o carioca gosta, com samba no pé. No passado, a Pedra do Sal, no Largo da Prainha, foi ponto de descarga das embarcações que chegavam na cidade. Hoje, é referência de encontro de sambistas e de adeptos desse ritmo cultural. Outro lugar de referência e disseminação dessa cultura na cidade é o Museu do Samba, criado pela família do mestre Cartola. O museu possui o maior centro da memória do gênero no Brasil. A gente tem que entender que o samba é muito mais que um ritmo. Ele é um complexo afrodiaspórico que envolve pessoas, que envolve principalmente a trajetória de pessoas negras, filhos e libertos, descendentes de escravizados, que tanto no Rio quanto na Bahia, mas acho que no Brasil inteiro, utilizaram o samba como uma forma de afirmação social, de construção de cidadania, e tem como um dos seus principais produtos as escolas de samba. Na Câmara Municipal do Rio, ícones do samba já foram homenageados. Entre eles, Tia Sorica, Neguinho da Beija-Flor, Elza Soares. Absolutamente honrado e muito feliz de poder estar aqui. Eu estou aqui para entregar a medalha Chiquinha Gonzaga à grande Elza Soares. Eu que digo muito obrigada por esse momento tão lúcido, tão grande, né? Eu como mulher preta, mulher negra, que venho batalhando por esse país melhor, por um Brasil melhor, venho batalhando pelas mulheres. Eu fico muito honrada. Esse ano, por conta da pandemia, o tradicional trem do samba, que sai da estação da Central do Brasil até o bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte da cidade, onde acontecem rodas de samba, terá apenas um vagão à disposição para os sambistas. O dia do samba, ao ser celebrado na cidade do Rio de Janeiro, ele fala da alma carioca. Portanto, conforme o sambista diz, o compositor diz, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. O samba está na alma do povo carioca. Samba é o samba. Viva o samba. Dia Nacional do Samba. Tchau. Tchau.